O Brasil precisa que nós continuemos agora em 2017 com o que nós iniciamos em 2016, que é todo um programa de reformas da estrutura do Estado brasileiro. As contas públicas brasileiras serão outras a partir de 2017, mas nós temos também que cuidar de três temas com outras reformas. Nós temos que cuidar da geração de emprego, aí a reforma trabalhista. Nós temos que cuidar da segurança, e estamos cuidando isso com o Plano Nacional de Segurança. E temos que fazer com que a atividade econômica cresça consideravelmente, porque nós vamos ter daí geração de emprego e também geração de tributos, que farão esses tributos com que municípios, Estado e a União possam administrar as suas contas de forma um pouco mais coerente com aquilo que é a exigência e a necessidade da sociedade brasileira. Ministro, a expectativa é que a reforma da Previdência, que é um assunto que interessa ao Brasil inteiro, aconteça no primeiro semestre desse ano, não é isso? Nós temos um calendário que começa amanhã, o primeiro ato, quando o presidente da Câmara vai abrir o tempo para a indicação dos membros da comissão. Amanhã já deverá se abrir esse prazo. E nós queremos concluir a votação no Senado até 30 de junho. Isto antes de 30 de junho, mas até 30 de junho. Portanto, no primeiro semestre, nós queremos ter a reforma da Previdência já aprovada. Ministro, não quero lhe ocupar uma última pergunta rapidinho. Hoje eu ouvi uma observação interessante. Por que não mexer no modelo da Previdência? Por que os trabalhadores não começam a ter uma Previdência onde tem um sistema de capitalização? Em vez de quem está na ativa bancar quem já está aposentado, que você contribua com pelo menos uma parte que seja destinada à capitalização. Isso é uma possibilidade? Veja, nós tivemos oportunidade de analisar esta hipótese também. Mas vamos lá, nós tivemos neste ano de 2016 um déficit de R$ 227 bilhões no sistema previdenciário brasileiro. Se nós fôssemos pensar num sistema de capitalização a partir de agora e não fizéssemos nenhuma reforma, quem iria cobrir este buraco que no ano de 2017 será maior, possivelmente deverá chegar em coisa de R$ 300 bilhões. Portanto, nós vamos pelo sistema de repartição, que é o sistema que hoje está em vigor, e vamos procurar colocar alguns pilares que são fundamentais para a construção de uma nova Previdência. Nós não vamos ter alívio, não. Nós vamos congelar o déficit no que nós andamos hoje de R$ 220, R$ 230 bilhões. Se nós não fizermos isso, passará em 2017 R$ 300 bilhões seguramente. Um dado mais objetivo. Se não fizer a reforma da Previdência, mesmo com o teto, mesmo com o teto para as despesas, no ano de 2025, todo o orçamento da União será consumido por Previdência, por folha de pagamento, por saúde e educação. Nada mais. Não podemos pensar o Brasil assim, sem nenhuma capacidade de investimento, sem nenhum recurso para a segurança, sem nenhum recurso para o Bolsa Família, sem nenhum recurso. Não pode. Nós temos que fazer a reforma para o bem dos brasileiros e o bem do Brasil.